Será que ainda vale importar mini PCs da China? Se você aí tá com essa dúvida, nós vamos trocar ideia nesse vídeo e te explicar as opções que nós temos no momento e ver quais opções que nós temos aqui no Brasil na mesma faixa de valor. Bora conferir? E aí, antenados, tudo tranquilo? Aqui é o Ronge trazendo pra vocês mais um vídeo. E desde que saiu o Remessa Conforme, eu tenho recebido muitas perguntas lá no Instagram sobre esses mini computadores. Como que faz pra comprar esses mini PCs sem o Remessa Conforme? Tem alguma opção? Vou te mostrar nesse vídeo que tem sim. E também comentar com vocês se vale a pena ou não comprar eles no AliExpress. Vocês vão ver que a resposta não é tão simples, só falar não, não vale. Mas é claro que a gente tem que estudar cada caso. E é isso que nós vamos trocar ideia nesse vídeo. Então, bora combinar o seguinte. Curtiu o vídeo? Achou interessante? Deixa o gostei aí que isso ajuda a gente demais. Faz com que o YouTube mostre esse vídeo pra mais pessoas. E também dá aquela valorizada no nosso trabalho, beleza? Antes de mais nada, rapaziada, se você já deixou o gostei aí, bora conhecer as peças que nós temos aqui em mãos, tá? O primeiro deles nós já mostramos aqui no canal, que é esse PC da MaxTang. É um computador que vem aqui com processador Ryzen 7, versão 7735HS, com 16 GB de memória RAM, 512 GB de SSD, que já é PCI Express 4.0. É um baita de um computador muito parrudo, vai servir super bem para trabalhos mais básicos, para trabalhos mais exigentes, né? Se você quiser editar vídeos, trabalhar com criação de conteúdo aqui com ele, vai dar conta. E ele também consegue rodar jogos. Até o Call of Duty Warzone, por exemplo, bate aí na casa dos 60, 70 FPS, o que é bem jogável, né? Para você que está querendo comprar um computadorzinho sem gastar uma verdadeira fortuna, essa daqui é uma opção realmente muito interessante pela configuração oferecida, tá? Em contrapartida, nós temos do outro lado aqui, um PC mais baratinho. Esse daqui é o G-Machine RAM 3000, com processador Ryzen 5 3550H. 16 GB de RAM DDR4, enquanto esse outro aqui é DDR5, né? Esse daqui é DDR4 e 512 GB de SSD. Também já é um PCI Express 3.0, muito rápido, muito forte, né? Bem bom para se utilizar. E aqui nós temos um computador mais básico, para tarefas mais básicas. Call of Duty Warzone mesmo, quando nós abrimos ele aqui, deu várias engasgadas e fechou. Não rodou nada, nada. Já o CS bateu ali na casa dos 30 e poucos FPS. E o Fairlight, que é um joguinho bem mais leve, bem pequenininho, rodou de boa. Batendo aí seus 60, 70 FPS, 80 FPS em alguns momentos. Então, deu para jogar mais tranquilamente. Jogos mais leves, tá? Esse aqui é um mini PC, que antes do Remessa Conforme, a gente encontrava ele aí a partir de 800 e pouco, 900 reais. Agora, com todas as contas, vocês vão ver que ficou bem mais caro. Mas eu sei que muitos de vocês estão olhando esse vídeo aqui, para saber a resposta da maneira mais rápida possível, se vale ou não a pena importar esses mini PCs. Mas ela não é tão simples, rapaziada. De modo geral, eu poderia dizer, no AliExpress não vale a pena, por causa dos 92% de taxa, que o Remessa Conforme trouxe aí para a gente no nosso lombo. Mas chega mais aqui, que eu quero te mostrar esse computador. Esse que está na tela agora é o Gen Machine com o Ryzen 5 3550H. Beleza? Uma ótima configuração. Vou pegar essa mesma configuração que eu estou utilizando aqui, tá? 16.512. E vamos lá clicar aqui no Comprar Agora. É um baita de um computador, mas olha o preço que esse bonitão sai, rapaziada. No total, né? Vocês podem ver que está aqui o imposto. E aí, quando a gente clica, vai ver que tem ali informação de CMS e tal. E também dos impostos de importação, está tudo ali. E aí, ele fica R$1.766,00. Valor absurdo para esse computador, que custa R$980,00. R$920,00, na verdade, com os descontos que tem aqui. Então, de modo geral, esse computador no AliExpress não vale a pena. Calma, vai ter opções. Primeira opção que nós temos, caso você queira comprar este mini PC, é comprar pelo próprio site da Gen Machine, que nós vimos aqui, que envia para o Brasil com frete grátis. Detalhe muito importante. Eu ainda não comprei nenhum mini PC da Gen Machine pelo site oficial deles. Esse aqui é o site oficial, mas eu ainda não comprei. Mas é uma opção que nós temos, caso você queira arriscar. Todos os mini PCs da Gen Machine que eu comprei, foi por dentro do AliExpress. Mas agora a gente acaba buscando novas opções. Entendeu? Beleza, né? Dito isso, rapaziada, esse mesmo mini PC com 16 GB de RAM, 512 GB de SSD, sai ali por R$244,70. Arredondando aí, R$245. No momento que eu estou gravando esse vídeo, o dólar do AliExpress, o dólar comercial, está por volta de R$5,30. Então, eu estou calculando nessa faixa de dólar. Calculei aqui a R$5,30, dá R$1.298. Vamos arredondar, R$1.300 nesse mini PC. Se você comprar no seu cartão de crédito, né? Não tiver um cartão de crédito internacional com uma taxa de IOF menor, você vai pagar mais 6 e pouco de IOF, vai virar R$1.380, tá? Então, aí você tem o mini PC que vai ser enviado para o Brasil. E quando chega aqui, você tem o risco de pagar a taxa de importação. Aquele 60% que nós pagávamos antigamente, tá? Só que aí vem um ponto muito importante. Quando nós importamos outros mini PCs antes do Remessa Conforme, de todos os mini PCs que nós importamos, apenas um deles teve taxa de importação e foi uma taxa de cento e poucos reais. Então, vale arriscar, talvez, né? Então, nesse caso, fica um risco um pouco mais interessante, digamos assim, né? Quanto maior o risco, maior o retorno. Mas vocês estão vendo aí que nós temos uma opção em relação a esse da GenMachine. Calma, calma aí. Não sai do vídeo ainda, meu jovem. Temos também a opção do mini PC da MaxTang. Esse daqui foi a própria MaxTang que enviou. Vai ter um vídeo dedicado aí no canal, tem lá no Instagram também, vale você conferir. Rapaziada, esse aqui é um mini PC já bem mais parrudo. E olha só as opções que nós temos aqui no site deles. Aqui tem as informações, né? Falando aqui dele e tal. E olha só, nós temos aqui, pegamos aqui como exemplo, né? A versão de 32GB, 1TB de SSD. Você vai escolher aqui o Ryzen 7 7735HS. E na hora de escolher o plug, né? É a versão da tomada, você escolhe europeia. Porque é a versão parecida com a do Brasil. Aquela de dois pinos, tá? Quando nós clicamos aqui em Buy Now, olha só. Presta atenção, meus queridos. Nós temos a opção aqui em cima de vir aqui e colocar o cupom de desconto, tá? Vai ter esse cupom de desconto aí que dá 12% de desconto. Ele dá 60 dólares, cara. É um descontão, assim, bem legal. Olha lá, 60 dólares de desconto que a MaxTang liberou pra gente compartilhar aqui com vocês. Tem como você escolher frete grátis aqui pro Brasil, que é um ponto bem legal, né? E olha só, rapaziada, esses 443 dólares aqui vai dar por volta de 2.344 reais. Se somar o IOF aí, dá por volta de 2.493 reais. Isso na versão de 32GB de RAM, 1TB de SSD nesse mini PC parrudíssimo que vocês estão vendo. E aí nós voltamos pra aquele método antigo. Quando esse produto chegar aqui no Brasil, ele pode ou não ser taxado ali, entra nesse modo sorte, já que as empresas não estão no remessa conforme. Eu sei, rapaziada, nós vivemos um momento de incertezas e taxas absurdas, tá? É tipo, taxa absurda do AliExpress, 92%, ou comprar fora do AliExpress, nos sites oficiais dessas marcas, e ter a incerteza da taxa ou não. Eu sei que isso é muito complicado. Depende bastante da sua vontade e sua necessidade de ter um mini PC. Então, de modo geral, vale importar o mini PC por dentro do AliExpress? AliExpress não. Por fora dele já é um pouquinho mais interessante. Se você comprar nos sites oficiais dessas lojas, fica um pouco mais interessante, dado as ressalvas que eu fiz aí durante o vídeo, beleza? Mas aí você vai falar, Rondi, eu não quero esse lance de incerteza e eu também não quero pagar um computador pro governo. Que opções que nós temos? Rapaziada, separei aqui duas opções, pelo menos bem interessantes, pra você comprar com estoque no Brasil. E, obviamente, selecionei o site da Pichal, que é uma loja parceira aqui do canal. Então, nós vamos dar essa moral pra eles, assim como eles valorizam o nosso trabalho. Olha só, eles têm aqui no site deles um computador completo, montado aqui, né? Você vai olhar aqui, ó. Computador Pichal Gamer com Ryzen 5 4600G. Já é um processador mais potente do que esse daqui que nós temos, tá? Nessa faixa de R$1.499 a vista ou R$1.740 a prazo, tá? Você também pode comprar no cartão, enfim, tem várias opções. Se você dá uma olhada aqui, ó, nas configurações, você tem uma configuração muito legal pra esse computador. Essa versão aqui é com 8GB de RAM DDR4, tem fonte de 400W e tal. É um computador legal pra você que queria comprar esse mini PC. Essa é uma opção a ser considerada, tá? Claro que se você souber montar um computador ou tem alguém que monte peça por peça pra ti, também vale comprar as peças separadamente, tá? Mas eu tô falando aqui de opções práticas. Assim como é o mini PC chegar, você ligar na tomada, configurar ele e usar, são esses computadores aqui, entendeu? Essa é a lógica que eu tô usando aqui pra referenciar e mostrar pra vocês opções. Outra opção bem interessante é essa daqui, ó, esse computador Monster Tor 3 com Ryzen 5 4600G, só que com 16GB de RAM DDR4 e o SSD de 480. Atenção, o ponto fraco desses computadores aqui que eu tô mostrando é a parte do SSD, que nesses mini PCs são SSDs NVMe e aqui é o SSD SATA ainda, não tem uma velocidade tão alta quanto nesse. Mas é umas opções bem interessantes pra se comprar aqui no Brasil, tá rapaziada? Então sempre você tem que olhar o que que você quer, o que que você precisa. Nesse computador aqui mesmo, ó, nós temos um conjunto bem legal também. Fonte de 400W, a placa-mãe é a mesma do outro, só que você tem dois pentes de 8GB. E tem ali um gabinete legal, bonitão e tal, e o processador é esse que eu já falei pra vocês, né? Você tem placa gráfica ali também pra rodar alguns joguinhos mais básicos, a placa gráfica integrada, tá? Tanto faz no computador 1 ou 2 da Pichal que eu mostrei aí pra vocês. O que que é o detalhe aqui? Você precisa de um mini PC, a única opção que você tem é importar um mini PC? Beleza, aí você tem que pagar os impostos mesmo. Mas pra quem não quer importar, você tem essas opções de computadores. É claro que são computadores bem maiores, que ocupam bem mais espaço, mas são opções a ser consideradas e que caiu bastante o preço, tá? Vale ressaltar isso aí, que esses preços de computadores caiu bastante aqui no Brasil ultimamente e ficou muito interessante. Já os mais potentes acabam ainda tá mais caro do que a gente gostaria, mas nós temos essas opções. Então, pra ficar claro de uma vez por todas, vale ou não vale a pena importar mini PCs da China? Ah, da China a gente não dá pra dizer que não vale, tá? Então assim, do AliExpress, no momento não dá, não sei em casos muito, muito específicos. Que taxa de 92% é de lascar. Mas se você considerar aí as possibilidades de comprar por fora, aí já fica um pouco mais interessante, beleza? Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham entendido as dicas. E comenta aí se você acha que vale a pena ou não. E comenta aí também se você acha que essas opções que eu te mostrei aí na Pichal são realmente interessantes pra você e para o seu bolso. Me diz aí nos comentários, a gente continua esse papo por aí. E se você curtiu esse vídeo, deixa aí o gostei, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. Espero te ver no próximo vídeo. Valeu, galera! Valeu, galera!